MENOR ROYAL Evitem o gás, vamos na zona segura Alvo de ação, hora de trabalhar Você está sendo rasteado por uma equipe inimiga, olho aberto MENOR ROYAL MENOR ROYAL MENOR ROYAL Caixa de armamento aliada a caminho Blindagem localizada, blindagem localizada Pante inimigo acima Já se movendo Você evitou os rastreadores inimigos, bom trabalho Chega de ônibus Alvo da caçada em atividade, acaba com isso Alvo da caçada derrubado, muito bem Fante aliado acima, começando Você está no top 25, muito bem Fácil de armamento aliada chegando Alguém precisando disso? Munição de médio calibre localizada Cá chegando, nova zona segura localizada Aqui, pega isso Alvo da caçada é identificado Enterra ele Fante inimigo acima MENOR ROYAL MENOR ROYAL MENOR ROYAL Alvo da caçada A paixa! Merda! Tão mirando em mim! Alvo! Ligue cê Sobrevivem! Está chegando! Aviso! Ataque aéreo de precisão a caminho! Bande inimigo acima! Chega de ordens! Jogando o granada! Outro tiro chegando na área! Olho no céu! Bande aliado acima! Começando barredura de radar! Inimigos na área! Estou tomando o tiro! Acendendo o molotão! Rotato! A gente está sem tempo! Abortar contrato! Alvo! Gás se aproximando! Realocando a zona de cura! Plante aliado acima! Constituição chegando na área! Civilização ativada! Os pulsos da distração! Vamos ao longo! Polte de ativada! Vante inimigo acima! Vante inimigo acima! Ativada! Ataque aéreo de precisão a caminho. Alta! A gente é... Alta! Esquece isso. Soldado inimigo a caminho. Cerecer e sobreviver. Caralho! Carice aproximando. Realocando a zona segura. Restam 10. Mantenha a pressão. Vambora! 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 Car chegando! Marcando nova zona segura! Car chegando! A gente segue daqui. A gente segue daqui. A gente segue daqui. A gente segue daqui.